E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode, trazendo um vídeo diferente pra vocês aqui, Turok Dinosaur Hunter. Esse jogo, galera, eu tô trazendo porque ele foi relançado com uma versão aí HD, mas vocês vão ver que não tá tão HD assim, vocês podem ver pelos gráficos ali no fundo que são elementos 3D, mas estão super serrilhados e tal. Eu estou jogando uma resolução de 1080p e o jogo originalmente era pra Nintendo 64, acho que saiu pra PC também na época, não me lembro, mas eu lembro que eu joguei muito no meu Nintendo 64 no ano de 1997. Cara, vai fazer 20 anos isso. Eu dei uma treinada já aqui, a gente vai dar um start game, e eu vou falando um pouquinho mais sobre esse tal de remaster e tal. A gente tem aqui, ó, o conceito inicial do jogo, a gente tem aí um hub de fases, parece com o sistema do Mega Man que você escolhe pra onde você vai jogar, em que fase você vai jogar primeiro, mas a gente tem que coletar 3 amuletos aí, 3 peças, pra abrir cada portal de cada fase. E eu joguei um pouquinho pra treinar uns movimentos e tal. Vocês vão ver, a gente tem aqui, ó, inicialmente a faca, o arco e flecha, e isso é o que eu falei da resolução. Olha só, está bem serrilhado. Ao contrário, por exemplo, ali do HUD, né, mostrando a minha life e a minha munição, que está com uma resolução ótima, tá? Pra mim, eu acho que isso aqui ainda continua com a resolução em 480p, que era na época do Nintendo 64. Olha só o céu como ainda está bem... bem estranho, tá? Mas, vamos ver, né, o desempenho aqui, ó, está caindo um pouco, está em 30 fps, porque eu estou gravando no Fraps, cara, e agora ele foi pra 60, eu não sei, o Fraps acho que dá uns probleminhas. Eu não estava conseguindo gravar com o Action e nem com o software da NVIDIA, né? E logo no começo, galera, olha só que legal, ó, a gente tem vários esquemas aqui que é de passagem secreta, cara. E eu, na primeira vez que eu testei aqui, eu não... eu não sabia como ir ali, só que eu estou vendo aqui que a gente tem essa água, e a gente provavelmente pode ter uma passagem que nos leve até lá, ó, porque seria indo por trás dessa montanha, certo? Então vamos lá, vamos dar uma volta por aqui. Tem uns peixinhos na água, a gente só usa... Olha só, isso aqui é um indicativo de dica, ó, clips. Clips é pra... é pra aquela pistola ali, provavelmente, né? Então, vamos aí, ó, já tem a passagem aqui, é isso mesmo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Nada. Nossa, o desempenho, meu, está indo pra baixo de 30, agora voltou pra 60. Meio escroto esse Fraps, mas beleza. Vamos gravar assim mesmo, eu quero mostrar pra vocês esse jogo aqui, que, como eu falei, vai fazer 20 anos, cara. Eu estou ficando muito velho, cara. Muito velho. Eu tinha... eu sou de 82, eu sou bem velhinho, tá? Eu sei que tem muita gente mais nova que acompanha o canal. Eu sou de 82. Ah, moleque! Então, eu tinha 15 anos na época, cara. Então, ó, pra você ver, eu sei que tem muita gente que tem 15 anos aí, que joga hoje em dia. Pode acompanhar o canal ali, ó. A gente tem várias passagens aqui que a gente pode abrir. E a gente vai pegar aqui, ó, o primeiro amuletinho. Ó, é a chave para o level 2. A gente tem três chaves para abrir cada level. E agora ele me indica que faltam 5 keys dentro desse level aqui, que é o level 1, né? Então, vamos ver. Na verdade, é chamado de hub esse level 1. Ah, aqui a gente já vai abrir essa passagem. Vamos trocar de arma. Vamos tentar, não. Vamos matar os carinha na faquinha. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não! Matar esse carinha, ó. Ah, matar esse viadinho. Nossa, vocês podem ver, cara. Essas movimentações eram muito foda na época. Esses bonecões 3D, assim, já eram um pouco mais bem definidos do que no Playstation 1. Nossa, tem respawn infinito, esse bichinho. Aí, caramba, tem dinossauro aqui já. Sai. Sai, sai. Caramba, eu acertei um. Nossa, várias inimigas aqui. Não morre, não? Aê, caramba. Vamos pegando aqui. Life. Cadê aquele bichinho que estava pulando ali? Ah, ele solta Life. Aê, garoto. Obrigado. Bom, e... Ai, meu Deus. Ai, caramba, sai. Caramba, a flecha não matou. E como é um jogo de 97, assim, cara... Nossa, só um. Headshot. Headshot, o cara deu um pulo para frente, tá bom? Granada. Ah, olha que legal, galera. Essas paradas que a gente está pegando aqui, ó. Cada 100 que a gente pegar, a gente vai ganhar uma vida assim como no Super Mario. Olha só a influência. Nossa, tem um cara atirando em mim. Sai, sai. Morre. E tem muitas influências, assim, de jogos, de plataformas ainda nesse jogo, né? A gente tinha aí o... Acho que foi 96... Nossa, olha o que eu falei para vocês. Tomou na garganta. Olha a animação dele morrendo diferente, cara. A gente tinha isso no GoldenEye 007. Que tinha umas animações diferenciadas. Ah, vou pegar isso aqui. Quero pegar isso aqui. Sai, 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 sai. A gente tinha umas animações diferenciadas já no GoldenEye. Sai, aí, peguei. Nossa. Sai, você. Esse respawn infinito aqui também, mano. É coisa de Nintendinho, cara. Que você voltava a tela e os bichinhos voltavam. Vamos abrir ali. Morre você. Está no nível... Ai, ganada. Caraca. Quem me atacou? Ali. Sai, sai, sai. Aí. Nossa, sai daqui. Caramba, eu estou ficando sem bala já. Deixa eu trocar de arma aqui. Vou matar os caras na faca, mano. Para economizar munição. Já ia deixar passar. Aí, mais uma aqui do level 2. Ok. Aqui já tem os sanguinhos aqui. Caralho, esse freps está me ferrando o gameplay aqui, hein. Vou pegar umas munições aqui. Sempre bom. E a outra influência... Vou ignorar uns caras. Não dá para ignorar. Ai, caramba. Eu já tinha dado um passo para trás, pô. Caramba, tem um cara aqui. Traz de mim. Não. Nossa, os caras estão se matando. É isso? Ah, olha que legal. O dinossauro ataca... Já tinha isso do dinossauro atacar os soldados. Porque eu lembro que na sequência... Não sei se é Turok 2 ou 3. Eu não lembro o nome dos jogos na sequência. Mas eu lembro que tinha isso. Você podia fazer os dinossauros, que tem uma mistura aí de alienígenas e tal, atacarem os humanos soldados inimigos. Mano, vou dar uma flechada de longe nesses caras. Vamos ver se eu consigo. Aí. Opa. Não, eu estou ouvindo aqui um barulho. Ai, caramba. Porra, mano. Esse respawn, velho. O cara nem para deixar um... Uma munição. Olha ali, galera. Tem outra arma já para a gente pegar ali. Provavelmente a gente tem que subir. Pera aí. Opa. Olha um javalezinho, um touro. Sei lá, um rinocerontezinho. Mini rinoceronte. Pegando as paradinhas aqui. Que é muito importante. Granada. Porque eu não descobri o botão que lança elas. Olha lá. Está lá, está lá, está lá. É só pular. Aí, garoto. Opa. Um portal aqui. Portal, portal. Eu não lembro qual é a parada do portal. Ah, eu acho que é tipo uma fase bônus. Deve ser isso. Então vamos lá. Vamos tentar passar por essa fase bônus. Está vendo aqui a influência de plataforma? O jogo é muito baseado nisso. É muito baseado em plataforma. Ai, caramba. Nossa, tomou uma shot gun no... No cucuruto. E... Vocês podem ver que as paradinhas do... Ai, não. Desgraçado. Sai. Deixa eu matar esse cara. Está atirando em mim já. E o indicativo aqui, ó. Da onde a gente tem que pular e tal. Também é marcado por esses itens que a gente pega. Já estamos com 65. Quando a gente chegar a 100, a gente ganha uma vida. Olha o que tem aqui embaixo. Mas aqui dá choque. Eu não vou pegar. Acho que é pegadinha, hein. Pegadinha do malandro. Tá bom. Não sou trouxa, não. Você é louco? Sanguinho. Eu estou com a life cheia. Acho que não está pegando. Opa. Shotgun shells. Vamos lá. Continuar aqui a nossa aventura nessa primeira fase. E caramba, pula. E lógico, jogando aqui com o mouse, né. É muito mais ágil e tal. Naquela época, galera, os jogos ainda estavam iniciando nos consoles. Esses jogos de FPS. Já está cheio, pô. Não preciso me arriscar aqui, não. E ainda não tinha, assim, um sistema muito bacana de você se movimentar. Tanto é que o Nintendo 64 tinha apenas um analógico. Ah, superzinha. Toma shotgun. Sou dozeiro, rapaz. Dá aqui uma muniçãozinha para mim. Tem alguma coisa encostada aqui? Não. Vamos lá. Eita, já vem no rush em cima de mim. Toma. Toma. Olha só. De novo, plataforma aqui. E como eu estava falando... Deixa eu pôr uma arma de logo ao alcance. Aí, meu Deus. Eu posso ir descendo? Acho que eu posso, hein. Olha só para lá. Já ouvi barulho de respawn atrás de mim. Aí, meu Deus. Quase caí. Então, galera, por exemplo, você movimentava, fazia... Não era o strafe como a gente faz aqui. O mouse faz a rota checkpoint, certo? Ah, a gente vai ter que subir esse murinho aqui. Uou. Então, a gente não fazia essa rotação com o mouse, né? E o strafe com as teclas... As setinhas do... Meu Deus. Ai, cara, eu peguei explosivo. Sai. 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 Sai, bichão. Então, a gente não tinha esse strafe aqui, né? Com a setinha, o WASD. E nem a rotação com o mouse. Era uma mistura muito doida, cara. Tanto é que se você... Você pode testar aí. Pegar um emulador do Nintendo 64 e tentar jogar... Ai, droga. Nossa! Caraca, onde o cara foi? Eita, o cara tem armadura. Você tenta jogar aí o... Ai, cara, eu perdi o portal ali, hein? Droga. Sai, dinossauro, velho. O macaquinho, dá pra matar o macaquinho? Não, não dá. Você tenta jogar aí, cara. Meu, não dá pra configurar o mouse, o teclado. Nem um controlinho é muito difícil de acostumar. Opa. Vamos fazer aqui um... Long range. Nossa, já tô com... Não dá pra alternar de flecha explosiva, né? Podia usar uma flecha normal nesses caras. Não sei por que eu tô matando, que se eles voltam tudo. Isso aqui é... Save. Nem sei se salvou. Bom. Vamos tentar vir pra cá. Ok. Ah, moleque. Faz explosivo, rapaz. Só atirar na parede. Um boom de pistolinha. Pistolinha tá cheia, ó. Ai, caramba. Sai, bichão. Ai, ai. O que tá me matando? Nossa. Não tem aquela indicação de hitmark da direção. É, mano. Os tempos eram outros. Eu não lembro se tinha esse... Essa inclinação aqui, ó. Que dá uma certa tontura quando a gente tá andando. Naquela época lá, né? Não sei se tinha. Então façam isso, galera. Baixem o emulador do Nintendo 64. E tentem jogar, por exemplo, 007. Configurar o controle. É quase impossível, mano. É quase impossível você jogar. Olha o som. Que tosco, velho. Não entendi esse remaster. Eles não melhoram... Não refizeram os sons. Teria que, meu... Teria que ter feito um trabalho melhor, né? Só escalaram mais o jogo aí pra 1080. Morre, caramba. É, faltou. Faltou aí. Opa, explosivos. Shells. Pra shotgun. O que tem pra cá? Eu já vim aqui. Aí, caralho. Aqui é o começo, pô. Eu tenho esse caminho. É esse o caminho que eu tenho? Me perdi. Olha aqui, olha que legal. Eu me perdi. É assim, eu vim dali, né? Então eu vim pra cá agora. Então eu acho que o remaster, esse remaster aqui, precisava... Eu não gostei muito não, galera. Tá disponível na Steam. Ou se dá seu jeito aí, né? Eu não preciso falar qual que é pra jogar. Porque às vezes não dá pra acerteir todos os jogos. Então você dá seu jeito aí. Mas... Nossa, mano, tá caindo de 30 essa porra de frame, né? E... Cara, precisava, mano. Ai, caramba. Não. Espera aqui. Opa. Isso me dá life aí, bichinho. Eu acho que precisava de um trabalho melhor, cara. E remaster ainda é só deixar mais definido. Ou fazer mesmo gráficos melhores. Sei lá. Som. Não tem som trabalhado no jogo. Aqui mais um amuletinho. Aê, a terceira do level 2. Já encontramos. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver se aparece no pause aqui. Não, não aparece. Sei que nasceu alguém pra cá. Que eu ouvi. Morre. Morre. Então vamos lá. O que tem pra cá? Ah, é pra onde eu vim. Tá, vamos pôr a flechinha. Ai, caramba. Nossa, acertei. Acertei que precisava da flecha explosiva nesse bicho aqui. Ai, meu Deus. Sai. Rolou. Rolou no chão. Vamos lá. Ah, a caverninha. Opa, vou pôr um bagulho aqui. Aprendi no tutorial, que é o mapa. Nossa, tá vindo bicho. Vem. Toma. Explosivo na sua cara. Acho que a shot é melhor aqui, né? Lá vem esse sapinho pulando. Toma na sua cara. Ih, já tá acabando já a minha munição, mano. Deixa eu pôr a pistolinha aqui, que é mais simples. Tem mais balas. Sai, sai. 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 Mano, é tudo alien. Alien. Dinossauro com alien. Caramba, não morre, não? Vamos aqui. Mano, o mapinha ajuda muito, hein? Sai, viado. Cadê você? Que eu estou ouvindo você pulando. Que nem uma perereca. Sai. Não tem nem reload na arma. Não tem nem reload na arma. Para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho ali 45 balas. Eu posso gastar sem dar reload. Então... Eita. Não diferente. Não. Não dá shot. É um bichão maior ali, hein? Não acertei. Não acertei. Droga. Ah, não. Estou cercado. Estou cercado. Caramba. Sai. Meu Deus. Caraca. Caramba. Caramba. Onde está? Se respawn infinita, enche o saco também. Deixa eu ver. Não tirada para cá. Vamos pegar primeiro essas belezinhas. Opa, estamos quase completando 100. Faltou dois para completar 100 apenas. Opa, já tem inimigo aqui. Já vamos fazer. Você está aí de boa. Toma Toma você também Nossa, agonizando Deixa eu tirar esse mapa aqui Pra não atrapalhar a nossa visão Vamos lá, vamos Vamos ver até onde a gente vai aqui O vídeo já tá com uns 20 minutos aqui de gravação De gravação, né? Não sei como Quantos minutos no YouTube? Meu Deus, dois Nossa Dibrando, dibrando, dinossauro Sai Vamos ver aqui nessa casinha O que a gente tem? Tem um amuleto ali Que eu não sei o que que é Opa Surprise, madafaka, pra você Opa, sanguinho aqui Valeu Impressão minha com a shotgun e tirou mais, hein? Vamos, sai, sai Sai Nossa, não acertou, mano Nossa A gente boxa esses bagulho aqui Muito feio, hein? Deixa eu dar um check point Malandreado O que é aquele amuleto lá, velho? Cadê o amuleto? Em cima, né? Caramba Ô, Jesus Amuletinho Extra Life Não, Extra Life eu peguei Mas eu tô, tipo Super Mario, é isso? Invincibilidade Então, vamos lá Estrelinha Ai, meu Deus Ah, os caras estão em câmera lenta Que louco Que brisa, mano Que brisa, velho Que brisa, mano Que brisa Os caras estão em câmera lenta Opa Tem tempo Acabou minha estrelinha E eu nunca salvei Nunca terminei esse jogo Ai, muito louco essa animação, cara Não tem como falar, mano Tipo O 64 Ele tinha problemas de textura Já essas texturas, assim Eram bem ruins nele Porque ele tinha, acho que Uma memória muito baixa Comparado Comparado ao Dá pra pegar essas flechas, não Comparado com o Playstation 1 No Playstation 1, assim Os polígonos eram piores Né? Não tinha tantos polígonos Bem definidos como no 64 Mas, por exemplo A textura do 64 Era horrível, cara As texturas Eram bem definidos Os bagulhos Caralho O cara tá dando granada Ali, cegão Nossa, tomou no jugular E... Ai, meu Deus Então O gráfico não era Tinha esses probleminhas Eita porra Que cor é essa? Nossa, nossa, nossa Os caras velhos Os caras velhos Sai Sai, barata Tomar pinha Sempre é bom, né? Sai, vagabundo Dá essas balas aqui pra mim Nossa, sai Tem um poço aqui Tá, peraí Antes de eu descer Deixa eu ir pro outro lado Que eu não fui Bom, tem um warp ali Mas vamos dar uma olhadinha lá pra baixo da água Primeiro Vamos descer aqui Ah, tem uma vida aqui Mas não dá pra pegar Já tô com 167 Vai ser por isso Então vamos lá Pelo mapinha Tô indo só pelo mapa Aqui não tem nada Já peguei Vamos lá Pegar Esse warp aqui Eita porra Já na cara do inimigo Já na cara do inimigo Aqui eu preciso Do warp Do warp não Do mapa Opa Olha o que temos aqui Mais uma Uma chave Sai, vagabundo Level 3 Level 3 Já é uma chave do level 3 Vamos ver o que tem pra cá Onde vai nos levar Inimigos debaixo d'água Ai, meu Deus Tem umas munições ali Sai Sai Matei E temos aqui Assault Rifle Olha aí Mais um segredinho Ai, filho Nada Vamos ver como é que é Assault Cadê o assault Opa Tô me confundindo aqui Nos botões Puta, o macaco é 47 Nossa Eu quero voar na minha cara Que isso Mas tomou só um tiro Ai, dá um burst Burst fire Hmm, labirinto É bom até ficar com mapinha já Vamos dar a volta por aqui Já tem um checkpoint pra nós Eu ouço bastante inimigos Dane-se você Ah Sempre tem segredinhos Esse jogo aqui É o que viciou a galera dos anos 90 A explorar assim cada cantinho, cara Qualquer jogo que eu pego assim pra jogar no single player Eu costumo ir dos dois lados Do mapa É, meu Tinha muito isso nos jogos, cara Estou ouvindo passos Estou ouvindo passos Vamos ver pra cá Vamos fazer cada nível aqui do labirinto Explorando cada nível primeiro Yes Mais sanguinho Toma quase 200 de life Caramba Morre Opa, já tem inimigos ali Toma, seus trouxos Estava strafando Sendo que os caras estão com arma Nossa, tomou Porra, essa aqui Nossa Uns gráficos bem simples Tipo Star Fox, mano Cross no Sceptor Alguma coisa Olha o respawn Olha o respawn Reclama de respawn de jogo multiplayer Olha isso daí Nascendo nas suas costas, cara Olha, tem uns caras aqui Não dá pra atirar Bela Bela definição, hein Não dá pra gente atirar por aqui, ó Como se fosse uma parede É anos 90, galera Normal Isso é irrelevante Pra já Faltou explorar aquele Ai, ai Vagabundo Morre Nossa, deu umas travadas aqui Morrível Mais uma aqui Level 3, certo Vamos lá Rapidinho Faltou explorar esse canto aqui Tem umas paradinhas pra gente pegar, hein Vamos ver o que tem pra cá Inemigos, claro Ué Ai, caramba Ih, tem um warp ali Só que a gente não vai lá agora, não 10 de bala não dá, hein Fiz essa volta toda Pra pegar 10 balas, mano Bom, vamos lá, galera Voltei aqui já pro warp Dei um corte no vídeo Pra não ficar tão demorada Se vai e vem Ih Esse vídeo tá ficando grande Mas tá divertido aqui o jogo, hein O jogo é divertido, cara Vamos nessa primeira fasezinha aqui Tá bacana de jogar, cara Tá bacana Eu tô com um mapinha aqui Acho que não precisa de mapa nessa Eu tô sentindo um respawn atrás de mim Olha lá Respawnou Meu Deus do céu Sai, você Só na pistolinha, hein Tô gastando bala pra caramba Ai, meu Deus Carregui de bobeira Nossa Surprise, motherfucker Nem mim, cara Respawnou aqui embaixo Vagabundo Eita Onde você viu O portal O portal O portal apagou Droga Nossa Mano Parece do nada essa porra Brota do chão Ouço passos Ouço passos São cercados de inimigos O que é isso aqui? Buraco Toma O cara nem persegue Tá tomando tiro Vários inimigos ali embaixo E eu chequei ali, né Bom Ah Caralho O bichinho fazendo all ride, cara Nossa, mano Puta Eu troquei pra essa arma aqui Acabei com as balas A A K Usa balas do Da pistola, velho Que merda O mapinha é sempre bom, hein Beleza Vamos dar a voltinha aqui Nothing E vamos para a água Sai, bichinho Não vem na água, não Vem Não Ainda bem Eu preciso te matar Roda, cara Toma A faquinha é melhor, né Vamos economizar uma bala Gastei muita munição Olha aí Um roxinho ali Nossa Olha o frame rate Vamos voltar É Vamos ver quando ele vai tentar voltar Nossa Toma esse aerial knife Olha o que eu falei, ó Sempre indicando o caminho As moedinhas aqui Como se fosse moedinhas, né Tá, pra onde? Aqui Deixa eu tirar esse mapa Que tá mais atrapalhando Do que ajudando agora Opa Já ia pegar o warp Antes de pegar a chave Level 3 E aqui Legal Ah Ainda bem que tá sumindo, né Cortou meu barato de lá Eita porra, não Caralho Tem um bichão ali, mano Deixa eu tirar essa mapa Toma aí, seu trouxa Caramba, ele atacou um hadug, mano É foda, hein Aí é foda Cadê, cadê, cadê Vinha, vinha, vinha Bom, chegamos no hub lá Que aparece no começo Onde a gente tem que entregar Os amuletos Aqui no portal Deve ser essas ma... Eita, será que tem um Que tem que pegar 4? Aí fodeu, hein Fodeu Bahia Né Então vamos ver Vamos entrar aqui Level 7 Level 2 Aí, ó Conseguimos as 3 Tem um save point ali atrás Level 6 Level 3 Ah, eu consegui umas 3 No level 3 Eu nem vi Caraca, é isso aí, galera Essa é a parada Desse jogo To Rock Dinosaur Hunter Na verdade, mano Estranho esse nome, né Caçador de dinossauros Ele é um indígena Não sei O conceito desse jogo aqui É meio bizarro Mas É isso aí É um remaster do jogo Como eu falei Não é nota 10 Esse remaster Mas Eu vou jogar um pouquinho Aqui Pra me divertir Se vocês quiserem Que eu traga mais jogos Antigos Ou Remasterizações Eu tava pensando Em trazer Um quadro aí De jogos antigos Porque Às vezes eu curto Jogar um pouquinho Emulador e tal Vocês digam aí Nos comentários Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um abração do bigode E Tchau Tchau Tchau